Lá de cima, onde nós temos a casa, pô. Agora nem tinha. Sai fora, moleque. O rio vem de lá, pô. Vamos aí. Vai, vamos. Vai logo, vai logo. Vai, Dó, você está com medo ou não, mano? Não, estou com medo. Está no meu rosto, gente. Está casando de medo. Olha, o vidro aqui, olha. Olha, Liginho, cuidado, tem vidro aqui. Cadê? Aí, do lado. Caralho. Já teve medo de sal, se tivesse que era tudo isso aqui, não ficou. Já veio a praia. Cluque, 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 cluque. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.